. . . . E aí, Everton Soares, o que é que manda? Parabéns, eu estou torcendo por você. E o que foi? Eu estou comentando para o povo aqui em Penedo. Todo mundo dando parabéns a você, pagando um amor de 100 contos. Porque você está rico, comentando para o povo aqui. Estou rico? Estava todo, eu pagando um amor de 100 contos. Rapaz, foi a balança, a gente não sabia. Aí, como foi para duas pessoas, deu 94 reais. E que língua da ferina é essa sua, hein? Estou, estou, estou. Está aí que agora, comentando para o povo, aí o povo não vai levar para o povo. Não sei, comentem. Rapaz, o Ricão não foi para o Salvador, o Ricão ficou aqui em Penedo e disse e a Pai é chefe, 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 quem é o Ricão? O Isaú, o Isaú passou em Penedo, o Carnaval. Sim, as vezes, ele disse a você que ia passava... Ia, passava a dor, e a Pai é chefe, se amostando, ficou devendo o carro, ele está devendo o carro. Ele está devendo o carro? É, eu estou no carro, pô, ficou em Penedo mesmo. Ficou em Penedo. Quem ia tomar o carro dele? A Concecionária. A Concecionária. Quem ia tomar o carro dele? Está acontecendo nada, eu fiquei em Penedo, velho. Fiquei em Penedo mesmo. Mas quem ia tomar o carro dele? A Concecionária, a Renda de Carnaval. Eu sei, a Concecionária, né? Entendi. Estou falando em querer chover, já estou falando, posso falar? Não querendo se envolver, mas já se envolvendo. Já estou falando, Atitude feia, tu e Jaú, todo canto que ele chega, fica falando mal, está chorando, velho. Não, rapaz, a sogra foi almoçar ontem na casa dele, não foi isso? Ficar e chantar. Chantar, fica falando mal, todo canto que chega, um bar de comida, velho. Isso aí de mim, o que não fala de mim? Como é? O que não fala de mim? Não, não, não. Você lhe fala da sogra, hein? Vem de mim. Vem da xergi. Você lhe fala da sogra, hein? Vem da xergi. Mas você não fofoca na vida de ninguém, né? Também, também. Foi bom, viu? Foi bom. Carnaval maravilhoso, velho. Foi bom. Foi bocariado, coiatíssimo, culpado, coiado. Peraí, 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 peraí. O que foi? Tô caiado, coiatíssimo, culpado. Eu vou entender. Você falou, tá contrariado, não. Contrariadíssimo, culpado. Você tá o quê, coiado? Coiatíssimo, culpado. Porque peixe a boca de mulher, peixe a boca de mulher. O meu cheiro, velho. Carnaval maravilhoso. Não, é bom os coleguinhas, cada um cuidar por conta da sua vida, não é isso? É. Não, isso é muito importante. Mas quem beijou aonde ele? Você viu? Eu já vou adorar no histórico. No histórico, o povo mostrou lá, peixe a boca de mulher, peixe a boca de homem. Depois de bebo, eu pensei que eu li ela, peixe, agora peixe a boca de homem, e mulher de tudo. Tá perdido. E quando é assim, é a pessoa é o quê? É bissexual. É o quê? É bissexual. Meu irmão, você parece que é tilógico, e agora já tá aí, depois que recebeu uma mensagem do celular, agora, já tá aí, capisbaixo. o que foi? O que foi? Tá nervoso, triste e... Tá nervoso, Tá nervoso, triste e eu aqui. Você tá o quê? É nervoso, triste e achado. E o que é isso? E o que foi? Que mandaram uma mensagem. A mulher disse, saiu o nude meu, você não quis ficar comigo mais, me estuque no eu, que é o dinheiro meu. Ela, o que foi? Ela mandou uma mensagem, dizendo o quê? Foi o nude meu, foi por lá. Um nude? Foi por lá. Sai o quê? O meu nude meu, vai baixar o meu nome de peixão, agora tô com medo. Tá me estupindo. Tá foda, velho. Saiu o quê? O que foi, homem? Não foi nenhum, cheio de dar bem, mulher, pode chocar, bebeu, vai entrar, vai entrar e bebeu de novo. Meu irmão, vem a cuidar da sua. Não, mas realmente, ele já tá, desde o carnaval, que ele não para de beber. A vida doida. Meu filho, agora falando sério, agora meu filho já tá ganhando dinheirinho na internet, pra ajudar sua mãe também, não é isso? Isso, velho, minha mãe tá ganhando, velho, depois vai cá, vai chocar, o povo quer pagar 20 contos, tinta conto, vai pra mim, por isso que eu tô em Morel, velho, o povo quer pagar 20 contos, tinta conto, vai pra mim, o povo quer pagar 20 contos, assim, as vezes, ele disse a você que ia, ia passar uma dor, ia aparecer, se amostando, ficou devendo o carro, emocionada, ficou devendo o carro, ele tá devendo o carro? É, emocionada, ele tá devendo o carro, pô, ficou empreendendo mesmo, ficou empreendendo. Quem ia tomar o carro dele? A colinada. A colinada. A colinada. Eu não sou de novo, eu não sou de novo, eu não sou de novo, vixi, e...